Com muito prazer, fiz faixerrinha na noite dos importados. Uma loja que chamou atenção pela primeira vez, quando uma equipe passava por aqui e achou linda, interessante, diferente. E resolveu entrar pra fazer uma gravação muito especial. Eles estão voltando, gente, porque eles estão com uma promoção bárbara. E essa loja é um sonho. Mais uma vez, parabéns, viu? É simplesmente fantástica. Olha a mesa que tem aqui. É uma mesa com sistema de calefação, não é? Que deixa as sementes aquecidas? É, mas tem constantemente aquecidas. Torradinhas. Torradas com aperitivo, não é? São deliciosas, tem várias. Gente, o que que aqui tem de mais importante e em maior quantidade? Especiarias libanesas. Então você que gosta de uma boa semente, você que gosta de um doce libanês, você que aprecia essas coisas misteriosas e deliciosas, Pistos Tachéry tá aqui, te esperando com as portas abertas, com um preço muito bom. Agora, além disso, vocês trabalham com outros produtos, Honra? Trabalhamos com outros produtos também, mas o forte são... E você tem que vir aqui conhecer essa loja, tá? Vamos andar um pouquinho? Enquanto isso, eu vou falar pra vocês o que você pode encontrar. Tem milho, tem filho, tem grão de bico, tem macadâmia, amendoim torrado, né? Aqui, amêndoa, as sementes, tem semente de melancia, semente de abóbora, pistache, grão de bico com sal, muitas coisas interessantes. E a gente tá com uma promoção bárbara nesses produtos que estão aqui. Vocês receberam um container agora, né? Acabamos de receber e já estamos colocando em promoção. Apesar de receber agora, esses produtos todos estão na promoção. E estão em promoção mesmo, gente? Olha, aqui, por exemplo, os doces libaneses. Você só encontra no Líbano ou na Pistachéry. É um mais delicioso que o outro a quanto quilo? Então, isso aqui é logo a goma, a base de pistache, goma de uva. Estava por R$30,00 e está a R$20,00 agora. R$20,00 e tem uma variedade pra vocês, tá? Aqui em cima, a amêndoa confeitada, a brangê, estava por R$25,00, agora por R$14,00. R$14,00. Pistache iraniano, que é delicioso, R$15,00 o quilo. Primeira qualidade, tá? Porque tem diversas qualidades. Esse é o de primeira. Estava a R$25,00, agora passou pra R$15,00. Semente de abóbora? Estava por R$15,00 e passou a R$9,00. Máximo, gente. Super gostosa. Noz inteira, sem casca, R$22,00 o quilo era o preço anterior, agora eles estão vendendo a R$16,00 o quilo. E olha os enfeites, as coisas bonitas, as peças de decoração libanesas que você encontra aqui na Pistachéry. Então, venha fazer boa compra, venha conhecer essa loja, que é simplesmente um arraso. Funcionam sempre, não é isso, não? Sempre. Da segunda a sábado, das oito, aliás, das nove às vinte horas. Às vinte horas. E endereço daqui? Alameda Lorena, 624, 628, esquina com a Pamplona. Lorena com Pamplona, estão dando 10% à vista, não é isso? Pra qualquer produto da loja. E o telefone daqui? 887-3851. É fantástico, eu quero que você conheça. É o máximo, é Pistachéry. E aí, o telefone principalmente. E aí, o telefone também está no processo.